Vai bagunçar, vai bagunçar Vai no dente, vai no dente Ele tá no carrinho, o mano confusão, esse é o sem freio Pega, pega, pegou Vamos botar mesmo no cara Se não fizer lá, já era agora Se os caras entrar 100, vai entrar 300 Mas a gente veio pra ganhar Muito bem-vindo no canal Kiko Marciofucci Hoje a gente tá aqui na Arena Bravos Pra fazer as quartas de finais da Copa Corujão 18 Lembrando que tô voltando hoje Depois de umas férias de duas semanas aí Por causa do final do ano E pra você que tá assistindo, feliz ano novo Que esse ano 2024 seja muito melhor Do que o ano de 2023 E já começamos aqui hoje Pra fazer o jogo de quartas de finais Pra você que é novo Se inscreva no canal, deixa o like E me siga lá no Instagram A gente tá com a meta de bater 100 mil seguidores lá Estamos com 91 mil e 600 Então segue lá Pra ficar ligado em tudo que a gente faz na Varza E também lá no YouTube, certo? Primeira do ano ninguém quer perder E logo no mata-mata ninguém quer perder Primeira do ano já tem que chegar arregaçando, velho Hoje tem banco, mano Se for pra tomar uma amarela com dois minutos aí Mano, é isso mesmo O outro lá vai ter que representar Igual que a gente fez no último jogo Tem que tirar como padrão mesmo Quem joga jogado? Tem que tirar como último jogo Com vontade até o tempo dando carrinho A porra toda Rumando confusão Esse é o sem freio Esse aí tá na pilha dos caras Esse aí tá na pilha dos caras Vamos fazer o que nós sabemos fazer, mano Vamos jogar, mano Mano, a gente já tem que entrar ligados 110, 220, pai Se os caras entrar 100, a gente vai entrar 300, velho Hoje é jogar bola, mano Representar o que nós vem fazendo aí Desde o início do campeonato, certo? Nós vem jogando bola aí, mano Hoje não pode ser diferente Vamos bater de frente aí Vamos lá, mano Tem alguém pra falar alguma coisa aí Sobre hoje, sobre o campeonato aí, mano Vamos ver aqui com um objetivo só, entendeu, mano? É ganhar, mano Não tem outro objetivo Tem outra parada, mano Tem empate pra nós e uma vitória Vamos ter intensidade nos primeiros minutos, mano Vamos ver um que faz uma, duas soltias Vamos mostrar que ele tá em nós, mano Não pode faltar a vontade, certo? Cumbica nunca faltou isso, né? Hoje não vai faltar, certo? Pra cima Certo? Pra cima aí, mano Cada lance, mano Vamos vibrar Grita na orinha dos caras, rapaz É isso aí Vamos botar mesmo lugar de cima, mano Marcos, primeiro jogo do ano Grande jogo de quarta de finais contra o time do Cumbica Como o time vem pra esse grande duelo de hoje? Primeiramente, boa noite aí, Kiko Agradecer o trabalho que você vem fazendo aí na Vaz aí São Paulo e tudo aí Excelente trabalho Hoje é um jogo difícil Conhecemos os caras, os caras também conhecem a gente Sabendo das qualidades do time dos caras Mas a gente veio pra ganhar Jogar os 40 minutos em cima dos caras Não deixar os caras respirar Porque se deixar jogar os caras O resultado pode vir inverso Hoje vai ser um bom jogo A equipe do Sem Freio é uma ótima equipe Mas a gente tá mais preparado pra esse jogo E se Deus quiser vai dar tudo certo Vamos ser vitoriosos Vamos começar agora o primeiro tempo das quartas de finais Da Copa Corujão 18 De um lado já tá o time do Cumbica Do outro já tá o time do Sem Freio Pra você que tá assistindo Se inscreva no canal e me segue Aqui ó Pra gente bater a meta de 100 mil seguidores Certo? Vamos começar agora o primeiro tempo Deixa comigo Vamo! 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 Ele ficou duas vezes com o meu jogador, caralho Ele ficou duas vezes com o meu jogador, caralho Ele ficou duas vezes com o meu jogador, caralho Ele ficou duas vezes com o jogador, caralho LADRÃO! LADRÃO! LADRÃO O RAPO! LADRÃO! 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 SEIS PASOS! SEIS PASOS! BABA! BABA! Vem por aí, vem por aí, vem por aí 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 Vamos! Vamos! E aí, você abriu. Você que ela abriu. Boa aí, João. Bom, é isso aí. Final de primeiro tempo aqui. Por enquanto, 2x0 aí pro time do Sem Freio. Grande jogo. E agora a gente vai ver o que as equipes vão fazer aí pra voltar pro segundo tempo. 2x0 é o jogo, mas nada definido ainda, né? É isso aí. Boa noite, primeiramente. Parabéns, Kiko, pelo seu trabalho aí, me acompanhando sempre. Deus abençoe, tá, irmão? Então, nada definido, cara. O time da rapaziada é bom. A gente conseguiu fazer um gol logo no começo aí, deu uma facilitada. Mas tem que tirar uma pegada aí pra conseguir sair com essa classificação aí. O único que fica fixo é os caras de trás. O que é que a irmã da jogada também roubando, trocando com o Elton? O que é o que fazer agora pra voltar pro segundo aí e buscar o resultado? O jogo tá difícil, mas é trabalhar a bola, né? A gente vai trabalhar a bola, se dedicar na intensidade, no mesmo ritmo, pra ver se a gente consegue empatar e virar o jogo. Voltando agora pro segundo tempo, pra você que tá assistindo, deixa o like, se inscreva no canal, por enquanto, 2x0 aí pro time do Sem Freio. E aí, encosta! E aí, vamos aí! E aí, vamos lá, caralho! E aí, vamos lá, caralho! E aí, vamos lá, caralho! Agora você dá a porra da falta! É o Cabeça de Amedó, caralho! 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 O Cabeça de Amedó, caralho! O Cabeça de Agedó, caralho! É, Luciano! Luciano! Vai balançar, vai balançar, aqui não Vai lá, vai ali pro calçado, vai bão Aba aí, bão, bão, bão Bão velho, bão velho Bão velho, bão velho Bão velho, bão aí Bão velho Acredita, acredita Bora lá Gosta errada no boto Ele subiu... Ele subiu... Ele subiu... Ele subiu... Ele subiu... Ele subiu... Eu perguntei... Você marcou a pau depois não? Ah não! O pessoal do sem freio tava falando que era a 4ª falta e tava sendo marcada a 5ª lá no placar, mas foi isso. Considerado a 5ª falta, todas as faltas para o Kubik agora a partir de agora iria ser direta. E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? 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 Minimício, né? Vai aparecer azeite, o Minimício Coloca lá o Minimício Pode deixar, deixa comigo Pode deixar, deixa comigo Vai segurando, caralho Oh, faz, faz É agora, Tiogo É agora, é o quê? Pega, pega Caralho Porra Eu quero ver se vai ter vermelho Ah, tá Praticamente não tá com o cara do jogo Aqui fez três gols Grande jogo, hein? Agora rumo à semifinal É isso aí, importante É o primeiro jogo do ano Rapaziada meio sem ritmo aí Mas graças a Deus Tava com o amuleto da sorte aqui, ó Dá um oi lá pra câmera Quero indicar pra alguém Esses três gols, hein? Pra ela, pra Isa Tá sempre acompanhando E é bom retribuir o carinho dela Final de jogo aqui O time do Sem Freio ganhou O jogo foi 5x1 Um grande jogo aqui Rumo à semifinal aí O time do Sem Freio Certo? Pra você que assistiu Muito obrigado Deixa aquele like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Canal aqui com o Marcio Fute Já nasce que tá Fui!